Olá, amigos do YouTube, gostei de mostrar pra vocês mais um vídeo de bug do Subway Surfers que um inscrito do canal mandou pra eu mostrar aqui em vídeo e é inédito isso que vocês vão ver, pelo menos eu nunca tinha visto nada do tipo ninguém nunca nem tinha mandado um bug parecido pra mim que é o bug do cachorro dourado foi o Richard Araújo que mandou pra mim aqui pelo Facebook olha esse print, tudo parece normal, né, guardinha segurando o Jake de ponta-cabeça pois o Jake andou aprontando aí nos metrôs mas e esse cachorro? olha esse... esse cachorro, velho ele ficou de ouro, é o cachorro dourado do Subway Surfers que isso, jovem? então reparem aí neste bug bizarro aí na coloração do cachorrinho aqui que anda com o guardinha do Subway Surfers bom, galera, nunca tinha visto um bug como esse você já viu um bug assim? deixa aqui no campo dos comentários gostaria de saber se vocês já presenciaram esse tipo de coisa no Subway Surfers de vocês mas pra mim é novidade no jogo nunca aconteceu muito menos aí na parada, sabe, de você pegar e mandar pra mim e tal os que vocês mandam bastante bugs bom, aí eu perguntei, né, ele ficou de ouro daí eu pedi qualquer aparelho ele falou que é um Galaxy J3, beleza? pedi isso que podia mostrar em vídeo e ele falou que sim valeu, Richard, por ter mandado esse bug aí pra mim bug totalmente inédito, tá? e vamos fazer um gameplayzinho aqui com o Jake com a mesma roupinha que o Richard tava usando ali no vídeo essa roupinha aqui, estilosa, roupinha preta do Jake, né? bom, galera, espero que vocês já curtiram esse vídeo aqui rapidinho mostrando esse bug inédito pra vocês se gostou, gosta desses vídeos aqui também de eu trazer bugs aqui pra vocês conhecerem no canal deixa seu like aqui embaixo do vídeo deixa seu gostei pra apoiar, assim eu vou saber que vocês querem mais vídeos como esse e se possível compartilha esse vídeo aqui manda pra algum amigo seu assistir agradeço demais a galera aí aqui do canal que compartilha os vídeos do canal pros amigos assistirem e vamos lá fazer um gameplayzinho bem rapidinho aqui, né? que não seria um vídeo de samba se eu não fizesse um gameplay um pouquinho aqui pra vocês curtirem comigo vamos lá então aqui com o Jake na prancha Monster bem rapidão e galera, tem vários bugs pra mostrar pra vocês então fiquem ligados aí no canal que nos próximos dias, semanas vai ter vários vídeos de bugs bizarros e inéditos no canal pois, nossa, cara vocês não tem noção do quanto de bug novo que a galera tem mandado pra mim aí pelas redes sociais cara, eu tô até assustado esse samba e como pode ter tanto bug, hein? nossa, tem dado bug em coisa que eu jamais imaginaria que iria acontecer bug, viu? e de umas maneiras extremamente bizarras então, fiquem ligados aí no canal pra vocês verem aí os próximos bugs inéditos pois bem, galera, agora sim, eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido este vídeo um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui!